A quinta edição da Mostra Tátil ocupa vários espaços do Palácio das Artes, com trabalhos finais do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas do Cefarte. A mostra inclui exibição de videodanças, curtas metragens, aulas abertas, rodas de conversa, oficinas artísticas, exposições, lançamentos de discos e outras cocitas massas. Nós devemos preservar os lugares da criação, os lugares do pensamento, os lugares do superficial, os lugares da invenção daquilo que ainda nem existe, os lugares da interrogação de ontem, de hoje e principalmente da manhã. A quinta Mostra Tátil é a mostra do Programa de Residência em Pesquisas Artísticas do Cefarte-FCS. O Programa de Residência em Pesquisas Artísticas é um programa de pesquisas teóricas, práticas e teórico-práticas em artes, que tem vários campos de conhecimento. Então tem as artes visuais, música, artes da cena, tecnologia da cena, diversidade e inclusão, culturas populares, tradicionais e urbanas e patrimônio material e imaterial. O bando chega ao fim. Dos seus integrantes, destacam-se Vadeco, da primeira formação, que segue carreira bem-sucedida como diretor e produtor de rádio na TV. A Luísa de Oliveira, que se torna renomado produtor musical, compositor e parceiro de Tom Jobim, em clássicos como o Dindy e Só Tinha de Ser Com Você. No Programa de Residência em Pesquisas Artísticas, os artistas são selecionados por edital e produzem ao longo de um ano com o auxílio de uma bolsa da FAPEMIG. Então, esses processos artísticos, é muito importante o público conhecer o trabalho do artista desde a gênese, desde a sementinha. Então, esses processos artísticos, eles são compartilhados na forma de oficinas, de mostras de vídeos, de espetáculos, de shows musicais e mesmo de palestras, aulas. Então, é isso que o espectador pode esperar da Mostra Tátil. São 27 atrações das mais diversas áreas e cada uma única, singular, diferente, mas todas pesquisas relevantes nos seus campos de atuação. Esse ano, por causa da pandemia, a Mostra Tátil está no formato híbrido. Aconteceu uma Mostra no meio do ano, completamente virtual, inclusive, quem quiser ter acesso ao conteúdo, é só acessar o fcs.mg.gov.br. E agora, com a abertura gradual e segura dos novos padrões de segurança, a gente consegue fazer essa Mostra Tátil de formato híbrido. Então, nós contamos com uma programação virtual no site fcs.mg.gov.br e no canal de YouTube da Fundação Clóvis Salgado. E com uma programação presencial aqui, nas dependências do Palácio das Artes e da Fundação Clóvis Salgado. A importância da Mostra Tátil é para o público sentir o que é o trabalho do artista, porque muitas vezes a gente vê só o produto final. A gente já chega para ver a beleza do espetáculo ou então o resultado artístico de uma Mostra de Artes Visuais. E aqui a gente vai poder ver como que é todo o caminho, todo o processo. Que assim como na ciência, para a gente desenvolver uma vacina, a gente precisa de realizar testes, experimentos, que às vezes podem funcionar como não. Também na arte a gente precisa ter o processo para chegar a um resultado. É a gira da roda, menina, é a gira do bem-me-quer. É a gira do bem-me-quer, menina, é a gira do bem-me-quer. É a gira do bem-me-quer. Tchau, tchau